Tem nada? Eu não sei se você tá com o que eu queria. Eu não sei se você tá com o que eu queria. Eu não sei se você tá com o que eu queria. Meu Jesus! O que? Olha o tempo bom pra ele. Ah, caguei toda a volta no final. Mesmo assim não deu. Isso é Rick! Isso é Rick! Deu ruim!